Cebolinha e Louco em Buloucracia Completei meu álbum de figurinhas Agora posso trocar por Lumblinde O endereço é aqui Aqui Engraçado, não tem nada do lado de dentro Ah, tem alguém ali na frente Moço, preciso de uma informação Informação não é aqui Aqui é o setor em informação Você é o louco? Sei lá, já falei que não dou informações Por que não procura recepção? Pode me ajudar? Eu não estou aqui para ajudar Mas aqui não é a decepção? Não Aqui é a decepção Estou aqui para decepcionar as pessoas Se quer ajuda, procure o setor de ajuda Que absurdo Aqui é o setor de ajuda? Aqui mesmo, ainda bem que você chegou Me ajuda aqui com esse sofá Eu não estou aqui para ajudar Eu vim aqui trocar meu álbum de figurinhas Então está no lugar errado Deve ir ao setor de trocas Quanta buroclacia Só por causa de um blinde Acho que é aqui Trocas É aqui que a gente troca álbum de figurinhas? Aqui mesmo Finalmente Quero trocar o meu Pois não Mas você me deu outro álbum Claro Aqui a gente troca álbum de figurinhas Gostei do seu Mas eu quero trocar por um blinde Ah, por que não falou logo? Você deve ir ao setor de blindes Este lugar é uma loucura A gola não tem nilo Brindes Quero trocar meu álbum por um blinde Claro, é pra já Tchim, tchim Espero que goste de suquinho de limão Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo novo